Produza conteúdo com marketing de conteúdo. Como que eu posso produzir? Aqui a gente trouxe algumas ideias para você produzir os seus conteúdos. Só lembrando, vou deixar aqui na descrição esse mapa mental que faz parte do nosso curso de empreendedorismo digital. Você acessa aqui. E todo esse conteúdo que você está vendo na tela são aulas também que você tem a playlist aqui embaixo para poder acessar. Lembrando também que a gente tem o treinamento de marketing de conteúdo que está lá no nosso site. Você pode conhecer e aprender mais sobre esse tema. Bom, para produzir um bom conteúdo, voltado para o marketing de conteúdo, primeiro você precisa definir suas pautas. Liste quais são as palavras que são mais relevantes para você. Quais palavras que você quer indexar, que fazem sentido para o seu negócio. Crie bons títulos com essas palavras. Depois comece o trabalho de geração de conteúdo. Pesquise muito sobre isso. Deseja produzir, por exemplo, você pode pesquisar conteúdos em inglês, conteúdos em outros idiomas, para poder conhecer mais. Anote quais são os principais pontos dos conteúdos pesquisados. Defina o que você quer com esse conteúdo. Você quer gerar mais leads? Você quer gerar mais vendas? Você quer gerar mais conhecimento do seu público? E também use dentro desse conteúdo imagens e vídeos. Preferencialmente vídeos que estejam no YouTube. Para você construir imagens, você tem aqui alguns bancos de imagens. O FreePix, o TimePix, o FreePix, entre outros. E também para editar imagens, você tem o Canva, que é uma excelente ferramenta. O Pixel e o Bifunk. E para vídeos, você tem aí o Camtasia, que é isso que eu estou utilizando, por exemplo. O Screen, entre outros. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreve em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui. E te vejo nos próximos vídeos.